DIGAR ESCANDURA Sou o DIGAR ESCANDURA, sou guitarrista, cantor, compositor, toco numa banda chamada A IRA, tenho meus trabalhos solos, e alguns projetos. Eu tinha 4 e 5 anos de idade, quando eu comecei a ter o primeiro contato com guitarras e violões, eu falo isso porque meu irmão, 10 anos mais velho que eu, o Marco, ele tinha uma banda de adolescente, então acho que 15 anos, 16 anos, ele estava com instrumentos em casa, ele saia numa garagem que tinha embaixo da minha casa, e eu ficava acompanhando aquilo lá tudo, né. Então meu irmão tinha um violão, um violão pra ele, né, que era destro, como eu sou canhoto e não deixavam inverter as cordas, meu irmão, no caso, não deixavam inverter as cordas porque era um instrumento dele, eu acabei tendo que desenvolver uma técnica de tocar com as cordas invertidas. Aí eu comecei a tocar uns 7 anos de idade, eu acho, ou menos até, meu pai tinha um restaurante e uma, tinha uma cliente lá, ela falou que se eu tocasse uma música pra ela, ela me dava um violão, já que só tinha o violão do meu irmão, né. Aí eu toquei uma música da Jovem Guarda, acho que chamava Menininha do Chapéu Vermelho, aí eu toquei numa corda só, música, né, e ela me deu um violão, o geninho número 1 chamava, era pequenininho assim, eu acho que era da minha altura o violão, pra você ter uma ideia como era pequenininho também, né. Aí eu toquei com esse violão, fiquei com ele até uns 15 anos de idade, um pouquinho antes disso eu estudava numa escola chamada Fabiano Lozano, onde tinha um pessoal um pouquinho mais velho que eu, que na época parecia que era muito mais velho, mas era só um pouquinho, né, e um deles é o Tigueis, o Tigueis que hoje é um grande luthier, né, ele era um excelente guitarrista na época, tocava baixo também, e ele me viu tocando na escola, no pátio, né, tocando violão, ele achou legal porque eu toquei uns rocks, ele falou pra eu aparecer na casa dele, aí meu pai me levou de carro, me deixou lá na porta, ficou de me buscar depois, me deu, sei lá, umas duas horinhas, e eu fiquei na garagem, ele tinha uma guitarra, que eu nem lembro, não lembro qual que era, mas daí ele plugou o amplo, uma distorção e tal, eu saí tocando tudo, ele gostou, aí chamou uns amigos pra ver, e aí eu comecei a pegar mais vontade de tocar, né, até que com 15 anos de idade já no colegial, no Brasília Machado, que é uma outra escola, colégio estadual, né, eu conheci outros moleques que tinham instrumentos também, que estão afim de tocar, que é um baterista aqui, o baixista lá, aí um amigo meu que tinha uma guitarra, mas não tocava, então ele me emprestava a guitarra, era uma Janine SG, mas eu fiquei com essa guitarra, acho que uns 2, 3 anos tocando com ela emprestada, até 81, quando eu peguei o serviço militar, eu tive que parar de tocar, e fiquei muito amigo daí do Nasi, né, que a gente estudava na mesma escola que eu, a gente tinha terminado o colegial, mas a gente tinha uma amizade lá no final de ano e tal, e ele tinha uma Janine Super Sonic, e ele me emprestou essa Super Sonic, e é a guitarra que eu tenho até hoje, né, ficou o uso campeão, né, que a gente começa a falar, acho que eu troquei por um gravadorzinho, uma coisa assim, eu acho que tem alguma troca simbólica aí no caminho, mas ficou comigo essa guitarra, daí já com o Ira, né, aí teve em 81, a gente teve um festivalzinho pequeno de punk na PUC, não tem um famoso, né, mas esse era um festival menor, numa sala da PUC, o Adilson Fajardo, que era o amigo nosso em comum, ele organizou esse festival de punk, e ele queria fazer uma banda, porque ele queria tocar também, então ele chamou, perguntou pra mim, perguntou pro Nasi, vê se a gente não topava tocar, aí todo mundo tinha nome lá, as bandas, né, as todas as bandas, a maioria era do ABC, passeatas, não sei o que, papapá, e ele, caramba, então não tem um nome, aí tinha um jornal perto dele, um jornal falando sobre o exército republicano irlandês, que fez uns atentados, umas coisas assim, aí ele botou o nome de Ira pra essa banda, e falou, ah, então a gente vai tocar também o Ira, aí foi o primeiro show, o primeiro show do Ira, né, foi esse show aí, né, nessa classe, numa sala da PUC, e a partir daí começou, né, começamos a tocar através de um baterista que tocou com a gente também, chamado Vitor Leite, já tinha mais experiência, porque ele era um músico profissional, então ele tinha mais experiência com outros caras tocando em volta dele e tal, então me apresentou o pessoal do Traje a Rigor, que queria tocar a cover de Beatles, e eu sabia tocar aquelas músicas de Beatles, sabia tocar desde criancinha, acho que quando eu comecei a pegar violão, eu comecei a tocar essas músicas, então eu sabia tudo de Beatles e tal, aí toquei nessa banda, sugeri pro pessoal da banda lá, falei, meu, vamos tocar música própria, né, ou vamos tocar uma coisa um pouco mais atual, já tinha a New Wave, já tava um monte de coisa bacana aparecendo e tal, aí o repertório começou a ficar mais rico, precisava arrumar um nome pra essa banda, e num trocadilho que tava pintando lá, os caras procurando o nome, de repente pintou um cara, alguma pessoa falou Traje a Rigor, né, um nome péssimo, né, e eu soltei, eu tive a espiritualidade de sacar esse trocadilho com o Traje a Rigor, ajudei o nome pra banda, ajudei em algumas coisas lá, no riff de Inútil, até na obra-prima Mary Lou, eu ajudei, e daí foi, né, o meu gosto pela música, é uma época dos anos 80 que as gravadoras voltavam a atenção, voltaram a atenção pras bandas de rock nacionais, né, aí o Ira assinou o contrato com a Warner, o Traje assinou o contrato com a Warner, eu tocava também bateria numa banda chamada Mercenárias, que era uma banda de meninas bem punk, bem alternativa, um som esquisito, até hoje é ainda, um som estranho, produzir dois discos com elas, como baterista, depois eu saí da banda, né, pra ficar só com o Ira, então eu tive uma passagem rápida pra uma banda chamada Smack, que é uma banda muito importante também dessa cena alternativa de São Paulo, resolvi ficar só no Ira pra me dedicar um trabalho só, pra ver se a coisa dava certo mesmo, né, Aí o Ira gravou vários discos, né, a gente fez os anos 80 todos, os anos 90, entramos nos anos 2000, fomos até 2007, um pouquinho antes disso a gente fez um acústico MTV, que foi um sucesso, foi um disco que depois de 20 e poucos anos de banda, quando a gente achava que tava entrando numa fase decadente, a banda foi redescoberta por uma nova geração de fãs, né, caímos na estrada, fizemos quase 100 shows num ano, Nesse meio termo aí, nos anos 90, eu descobri a música eletrônica, sempre tive essa atração pela música alternativa, pela música underground, né, o punk era underground, né, onde começou o Ira, esse berço todo, era uma coisa underground, não era a música da moda, né, do sucesso, E aí eu vi isso também na música eletrônica, nos clubes de música eletrônica, a galera diferente, a busca de som era outra, ninguém tava lá atrás de hits, as pessoas estavam lá atrás de sensações, de emoção e tal, então eu vi isso como um desafio, então eu entrei de cabeça na música eletrônica, fiz três discos de um projeto chamado Benzina, foram discos incríveis, eu toquei em muitos festivais legais, com o meu equipamento de música eletrônica e com a guitarra, né, nesse tempo também, de final de 80 pra 90, quando o Arnaldo Antunes saiu dos Titãs, ele começou uma carreira solo, ele me procurou pra tocar guitarra com ele, então eu participei praticamente de todos os discos do Arnaldo Antunes, como guitarrista, como co-autor, chegamos a fazer um disco, inclusive, chamado A Curva da Cintura, em 2012, se não me engano, que foi um disco gravado no Mali, com um músico fantástico de lá, chamado Tumani de Abaté, que é um fera que toca cora, que é um instrumento, vamos ver, o avô da guitarra, o avô da cítara, sei lá que é aquilo, é uma coisa muito antiga pro cara, e foi uma experiência incrível a gente ir pra África, né, gravar esse disco. Fiz um trabalho com uma cantora chamada Silvia Teip, também agora o meu último disco autoral, assim, né, foi com ela, foi gravado há dois anos atrás, chamado Oeste. O Ira deu essa parada em 2007, uma briga interna lá, horrorosa, que teve, eu e o Nasi fizemos as pazes em 2014, retornamos e estamos na estrada, aí já pensando num disco novo, aí, pra quem sabe fechar um ciclo com um trabalho inédito, aí. Tumani de Abaté, E aí Então, durante esse tempo que eu comecei a tocar mais profissionalmente, eu gostava de usar a guitarra limpa, era legal porque era uma diferença da moçadinha, que tava com muita influência do The Police, principalmente, né, Então, todo mundo usava coros, todo som de banda New Wave, os caras haviam coros no pau ainda, né, não era nem suave, né. Coros, reverb, distorção, os carrinhos, né, da boss, tava bombando isso daí. Meu timbre era muito o som da minha Janine Super Sonic, limpa no amplificador com saturação, né, o Dovox ou o amplificador que pintasse, né. Depois, com o tempo, assim, eu comecei a entrar no esquema dos pedais, porque daí você começa a querer ter mais sustento no solo que você quer fazer, aí é uma música que você cria, que ela é mais pesada, ela vai pra uma coisa um pouquinho mais heavy, né, então tem uma saturação, mas todos os pedaizinhos, né, tinha uma marca D.O.D. que eu gostava de usar, ou a Boss mesmo. Aí de vez em quando, ainda existia lojas que pintavam umas raridades, umas coisas assim, eu tinha um pedal maestro, que era uma distorção, um fuzz, né, um fuzz face que eu tive, aí você começa a ficar meio, começa a ter esse prazer de comprar as coisas, de ter, né, é legal uma coisa que muda o som, um delay, um chorus, um flanger e tal. Comecei a entrar nessa seara aí de pedais, né, mas sempre tocando com a minha germina, hein. O primeiro disco do Ira, teve umas duas ou três músicas que tocaram bastante em rádio, né, Longe de Tudo, Tolice, Nucleobase, viraram clássicos e tal, você ia ganhar mais uma graninha suficiente pra poder pensar em comprar instrumentos e tal. Aí eu comprei uma Rickenbacker, que o André Jung, que tocava no Ira, foi buscar nos Estados Unidos pra mim, semiacústica de três captadores, excelente essa guitarra, eu usei bastante. Logo depois, o Ira foi pros Estados Unidos tocar, eu acho que em 88, 89, aí eu comprei uma Fender verde, uma Stratocaster modelo Eric Clapton, tinha uma bateria 9 volts dentro, então tinha um captador ativo, então vinha um puta de um timbre maravilhoso dela, com alavanca, com um sustento incrível. Usei muito essa guitarra, eu acho que é a guitarra que eu mais toquei, eu acho, até mais que a Supersônica, as pessoas perguntam pra mim até hoje, quando eu toco com outra guitarra. E a Verdinha, a Verdinha de Itaverdinha, tem gente que eu acho que eu sou até palmeirense, por causa dela. Eu ficava como revezando a Giannini Supersônica, a Riki e a Fender Strato. Aí comecei a me voltar pra amplificadores, nos anos 80 mesmo, eu tinha uma empresária que foi pra Londres, e eu deixei uma grana pra ela, pra ela me trazer um Vox, um Vox de 100 watts, cabeçote e caixa, ficou preso na alfândega, foi uma puta dor de cabeça, levou uns 8 meses pra eu conseguir pegar esse amplificador, uma bandeira da Inglaterra maravilhosa, atrás dele, não dava nem vontade de ligar, parece que ele tinha som, só a presença dele já modificava o ambiente. A Riki com o Vox, é uma combinação, um casamento perfeito, a Giannini com o Vox, também era uma combinação perfeita, e a Fender é pau pra toda obra, a Fender você liga na mesa de som, ela já tá falando bem. Eu saí do traje em 84, e entrou um cara chamado Carlinhos Bartolini, Carlos Bartolini. Quando ele entrou na banda, ele tinha vários amplificadores, várias guitarras, era um cara de uma outra escola de guitarra, e de outra, e outro poder aquisitivo também. E ele tinha uns amplificadores sem mordancan, que é uma marca de captadores, né, importantes, muito bons. E eram uns amplificadores que tinham as válvulas, você podia variar as válvulas dentro dele, então tinha dois canais, você vai ser, essas pré-válvulas, você trocava, então você tinha um som mais suave com o canal, você podia deixar ele mais pra blues, mais distorcido, mais crunch, mas tudo era espetacular. isso aí eu comprei esse ampli, esse cabeçote, eu trouxe até mais ou menos os anos 90, eu tinha dois filhos na época, meu terceiro filho quando nasceu, tinha um plano de saúde que eu tava achando que tava cobrindo tudo, e era um truque, aí ele nasceu numa maternidade super cara, aí eu não tinha dinheiro pra pagar, aí ele vendeu, aí foi o Vox, foi o Vox, foi o Seymour Duncan, foi um monte de coisa, foi a guitarra, eu vendi um monte de coisa pra pagar lá, o nascimento do meu filho, uma boa causa, eu fui muito ingênuo, por causa dessa coisa de ser fã, muito fã do The Who, eu tinha esse Seymour Duncan, encontrei o pessoal da Pleb Hood, isso em 92, mais ou menos, e eles todos com amplificadores Raivate, sabe, tudo Raivate, amplificador de baixo, quando ele tá, o Raivate foi uma marca que o Pete Townsend usou muito, o The Who usou muito, aí eu fiquei fascinado com aquilo lá e troquei, aí o Seymour Duncan eu nunca mais vi, Raivate, eu tropeçava em Raivate por aí, veio uma leva de amplificador Raivate, o Destino quis que uma bela, que em dois mil e pouco, com essa volta do Ira, a partir de 2014, encontrasse um cara que tava com esse Seymour Duncan, lá em Brasília, eu comprei de novo esse amplificador, levei pra consertar, levei pro Luthier, o cara arrumou, aí ele fica mais peça de museu, ultimamente, mais recente, eu descobri, fui numa loja na Teodoro Sampaio, tinha várias lojas, aquelas lojas que você percebe que você parece que tem que pagar pra você entrar na loja, as coisas tudo caras, mas aí eu fui numa loja mais popular assim, fiquei fuçando, fuçando, daí eu achei uma Vox, que ela parece uma SG, assim, com o braço pintado, ela não é uma guitarra, não chama muito a atenção, esteticamente ela é razoável, bonitinha, mas o som dela eu achei muito bonito, tava um preço super honesto, o cara falou que fazia dois anos que a guitarra tava lá, que as pessoas nem olhavam pra cara dela, então ele me fez mais um desconto pra eu levar, aí eu peguei essa guitarra Vox, depois eu descobri o distribuidor da Vox e peguei uma Vox Pingo, uma gota, né, a Teardrop, não é a original, que eu já tive uma original, que eu comprei de um produtor chamado Apollo, Apollo 9, que é um produtor legal, ele tinha a Vox original, que eu comprei dele, a Vox tinha distorção, tremor, tudo embutido nela, tinha sons maravilhosos nela, tive que vender, por causa de grana também, vendi pra ele, pra guitarra, pelo menos eu sei onde ela tá, mas eu comprei essa Vox, uma azulzinha gota, e essa outra meio SG, e são as guitarras que eu tô usando hoje em dia, gosto muito de amplificador valvulado, tem alguns transitorizados também, não faço questão de bater o pé com essa coisa, que tem que ser valvulado, tem que ser a marca X e tal, principalmente também porque depois de um tempo, eu conheci um guitarrista, que é um amigo meu, que é o Catatau, o Fernando Catatau, do Cidadão Estigado, que ele usa praticamente, o som dele ele usa ligado em linha, o pedal, e manda ligar na mesa, então aquele som, que pra mim sempre teve um, sempre foi uma coisa parece que proibida de fazer, né, fica aquele som de lata, mas ele consegue tirar um puta som disso daí, então ajudou a desmistificar, depois de um tempo você descobre que o importante é, é o som que vem aqui, né, não é como você faz, uma coisa que até tem o nome do disco do Ira, psicoacústica, que o nosso produtor falava isso, que a gente era muito o rei da psicoacústica, porque eu queria um microfone que tivesse, não sei quantas distâncias, que ficasse um de cada lado, como se fosse o ouvido de uma pessoa, sabe, gravava a guitarra passando por vários amplificadores, em salas diferentes, gravava a pegada no chão, e isso tudo funciona, é muito lindo na hora, mas aí no final das contas, a pessoa quando tá ouvindo o disco, o que importa é o som, e às vezes a pessoa ligando o amplificador e pôndo o microfone na frente, ele vai conseguir o mesmo resultado, né, então hoje eu tô muito mais simples de uma maneira que vier pra eu tocar, claro que qualidade você vai encontrar mesmo, em outras coisas, isso não quer dizer que qualquer coisa pra mim serve, mas eu fico feliz, por exemplo, com o meu Tremendão, que é maravilhoso, que tem que dar som, muitos lugares aí eu peço um Marshall pra usar, que é um puta amplo também, que é pau pra toda obra, eu não gosto de ser, de fazer contrato de exclusividade, que nenhuma marca, porque justamente pra poder ter essa liberdade, de poder usar um, um Gess Corus, um Marshall, um Lanny, um Mezabug, um Vox, né, um Janine, eu quero estar à vontade pra poder tocar com o instrumento que pintar, né. e aí Poxa, com os anos 60 eu tinha uma coisa, tenho uma coisa muito de fascinação, porque eu sou realmente um cara muito nostálgico. Eu não me lembro muito do que eu fiz ontem, mas o que eu fiz há 30 anos atrás eu lembro. Eu lembro, assim, quando eu era criança e meu irmão tinha uma banda, eu lembro que eles tocaram numa casa de uma amiga, uma mulher assim. Eu fui lá por algum motivo me deixar entrar, porque eu era um pirralho. Lembro dos caras com lenços no pescoço, umas copas legais, meu irmão arrumou um charréu e eles usavam sapatos do mesmo número, os caras da banda, então cada um tocou com um par de sapato trocado do outro, sabe? E essa coisa estética, assim, pra mim era fascinante, assim, sabe? Eu sempre achei muito legal. Descobri que isso daí era uma estética mod, né? Essa coisa modernista, que teve um revival nos anos 80. Lá por 76, 77 eu sofri um acidente de bicicleta muito sério, que eu caí da bicicleta, desmaiei, vomitei, aspirei o vômito pro pulmão, com o estômago vazio, porque era no Natal, que eu ganhei a bicicleta de Natal, e fui andar uma volta e caí no chão e desmaiei, tive esse problema, né? Eu fiquei no hospital um tempo, aí um amigo do meu irmão me levou um gravadorzinho, que tinha uma fita cassete, que tinha o Quadrofenia, Quadrofínia, do The Who, e não tinha crédito nenhum na fita, e eu ficava ouvindo aquilo, e quando tocou, e tocava um pedacinho do The Kids Are Right, aí deu um, mãe, eu não conhecia essa música, e eu achava que aquilo era Beatles, né? Por causa da sonoridade, dos vocaizinhos, eles imitavam um pouco mesmo, né? E eu ficava achando que aquilo era um material inédito dos Beatles, que eu nunca tinha ouvido antes, então eu fiquei, mas aquela, eu fiquei, a única música que eu tinha pra ouvir no hospital, era essa fitinha do Quadrofenia. Existia uma casa em São Paulo chamada Carbono 14, dos anos 80, que era um lugar altamente underground, tinha três andares, um passava cinema, outro era um lugar de show, outro era um bar, estava passando o filme Quadrofenia. Eu já tinha coisa da estética mod, eu falei, putz, finalmente eu quero conhecer, vou saber qual que é desse filme. Aí quando eu vou ver o filme, daí eu começo a reconhecer as músicas, a fitinha, a cassete que eu via no hospital, sabe? Aí eu achei aquilo lá uma coisa muito, muito louca, assim, sabe? Uma relação, a minha relação com aquela cena, com aquela música, não era uma coisa só de fã, de admiração, tinha uma coisa quase que espiritual, assim, sabe? Muita coincidência, aquele disco que eu ouvi quando eu estava na UTI, sabe? Que me emocionava tanto, ser a trilha sonora de uma cena que eu admirava sem saber, sem conhecer as músicas, só pela estética que tinha essa coisa, a cacharréu, as roupas, o lenço, tudo, né? Então é daí que eu acho que eu tenho essa relação muito forte com essa época, né? Tem uma coisa meio da minha vida, assim, nisso tudo. Tem uma certa ingenuidade, uma honestidade muito grande das bandas que tocavam nessa época, que eu acho que estavam descobrindo. A busca por ser diferente uma banda da outra, né? Você percebe, você vê identidades, né? Sei lá, no The Roo, no The Kinks, nos Beatles, nos Stones, aí um pouquinho mais pra frente, Led Zeppelin, aí vai pro rock progressivo e vai. Aí você vê, assim, uns caras em 66 estavam assim, em 68 já estavam com uma barba desse tamanho, um cabelão, uma boca larga, uma roupa colorida. Então, é, foi uma época maravilhosa, né? Que em coisa de 5, 6 anos, os caras correriam o mundo, né? Quem tocava mais ou menos, depois de um tempo, tava tocando muito, né? Quem fazia um disquinho simples, depois de um tempo, tava fazendo um disco duplo, altamente conceitual, um monte de coisa. Então, isso pra mim é uma provocação, assim, que eu achei muito importante pra minha, meu modo de pensar, a música, esse sonho de revolucionar de alguma maneira o que eu tô fazendo, servir pra alguma mudança no comportamento das pessoas. Eu acho que tem um momento que parece que as pessoas precisam ter uma voz e uma voz cantada ajuda muito a perpetuar as ideias, né? Às vezes até mais do que um discurso, você poder pôr uma melodia numa reivindicação, numa contestação. Então, esse é um caminho, assim, o punk já levava um pouco pra isso, né? Pra você ter uma música mais de protesto, mas eu já tinha um espírito anarquista que às vezes fazia até... Porque a sua música parece que no final das contas não queria nem uma solução pras coisas, ela queria realmente a destruição de tudo, né? Agora eu acho que tá tendo um buraco muito grande de uma classe, de uma elite pequena e mesquinha e muito rica, com um buraco cada vez maior, um pessoal muito carente, pobre, necessitado e sem porta-vozes, sabe? Você não vê porta-vozes em nada. Você vai ver as músicas mais populares, como Foge Dessa Bolha, que é a coisa do rock, é uma coisa mais intelectualizada e tal. Você vê uma música que ela tá explorando muito o corpo, mexendo muito com coisas sexistas, com machismo e tal. E hoje em dia, ainda bem, né? Que foram levantadas essas lebras, essas bolas, né? Pra gente descobrir o racismo dentro da gente, o preconceito que existe dentro de nós, o machismo que tá cultural dentro de todos, né? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, assim. Eu acho que é importante. É importante que essas pessoas tenham um pouco de... ter uma voz aí que possa cantar em melodias essa contestação toda necessária. Se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal, Obrigado.